Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer um vídeo diferente, né? Eu estou começando aqui um novo tipo de vídeo que é resenha de produto, tá? São produtos que eu vou comprando no supermercado e que eu vou gostando ou não e eu vou mostrando aqui pra vocês, dando a minha opinião, porque algumas pessoas me perguntam Ah, Jayama, o que você acha disso? Então, alguns produtos eu conheço, outros produtos eu não conheço mas eu vou dando aqui pra vocês dicas de alguns produtos que eu estou utilizando, tá? O primeiro vai ser esse aqui, ó, pão de queijo cocktail da Massa Leve, é a marca, certo? Eu nunca tinha experimentado desta marca especificamente, então eu cheguei no mercado e achei o preço muito em conta eu comprei um pacote desse aqui, ó, de 1kg, não foi nem 10 reais então eu achei, assim, muito barato e comprei pra fazer um teste, certo? Então eu vou mostrar pra vocês aqui, o teste eu fiz na Airfryer, eu botei 9 pãezinhos de queijo só que eu não separei muito bem, tá, gente? Ele é pequenininho, assim, ó e coloquei na Airfryer por 15 minutos na potência de 180 graus, tá certo? Então eu fiz e eu achei o sabor dele muito bom comparado aos pães de queijo que a gente compra pronto assim, certo? Eu já comprei de várias marcas e comparado a esses que eu já usei eu achei um dos maiores, tá certo? Então fica a dica pra vocês, se quiserem fazer o teste é... se alguém comprar essa mesma marca de pão de queijo e quiser comentar aqui embaixo o que achou, se gostou, se não gostou e também comentem se vocês gostam desse tipo de vídeo, tá certo? com resinhas de produtos Então é isso, se gostaram, cliquem no gostei compartilhem com seus amigos e até a próxima, tchau, tchau! Então, pessoal, só pra finalizar o vídeo, certo? que eu não expliquei a vocês primeira coisa, esse vídeo não é patrocinado, tá certo? são só realmente produtos que vocês vão ver aqui no canal de várias marcas e também de vários segmentos que eu for utilizando pela primeira vez ou que eu já utilizo e gosto, tá certo? Outra dica também vocês deixem quando for colocar tanto na Airfryer quanto no forno, certo? atrás tem explicando bem direitinho no forno ele vai levar um pouco mais tempo pra poder assar no forno eles pedem que você coloque 10 minutos o forno pra pré-aquecer e depois de 10 minutos você vai colocar no forno por 20 minutos, tá? na Airfryer eu coloquei só 2 minutos a Airfryer pra aquecer e depois eu coloquei só 10 minutos pra assar então a dica é você colocar bem separado se você colocar separado, ó esse aqui eu coloquei separado então um pãozinho desse tamanho aqui, ó deu um desse tamanho aqui tá vendo, ó, o dobro agora se você colocar junto vai acontecer isso aqui que aconteceu com o meu, ó ele gruda e aí na hora que você separar os pãezinhos não ficam muito bonitos esses aqui estavam separados, ó e esses outros juntos tá certo? então fica aí a dica pra vocês se tiver algum produto que vocês queiram conhecer, certo? vocês me avisem que assim na medida do possível que eu for comprando eu vou mostrando aqui pra vocês e se tiver alguma empresa também que queira patrocinar os vídeos que queiram mostrar seus produtos aqui é só avisar, certo? manda um produto pra gente e eu faço a resenha dizendo se eu gostei se eu não gostei tá certo, gente? então é isso e tchau, tchau e até a próxima tchau 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 tchau